E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira e estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida. O que você pode estar fazendo, implementando no seu dia a dia através das dicas práticas que eu passo aqui. Alguns vídeos também conceituais, né? Sobre conceitos, sobre ideologia, sobre a filosofia por trás, né? Nessa área da saúde. Pra realmente você adquirir conhecimento e colocar em prática, né? As informações aqui compartilhadas e que possam melhorar o seu dia a dia, sua qualidade de vida, melhorar todos os seus marcadores sanguíneos, enfim, de exames. Realmente você ganhar não, né? Porque ganhar não se ganha nada nessa vida, não existe almoço grátis. Na verdade, conquistar mais saúde, conquistar a qualidade de vida, conquistar mais autonomia física, autonomia mental e assim por diante. E basicamente o foco do vídeo de hoje, eu estarei comentando sobre três alimentos, né? Na verdade sobre três ingredientes que não são alimentos isolados, mas que fazem parte de inúmeros alimentos, né? Que fazem parte de forma muito comum, né? Apesar de não ser nada normal no nosso dia a dia, né? Do nosso estilo de vida moderno, ocidental, industrializado e tecnológico. Na verdade a tecnologia trouxe facilidades, praticidade e inúmeros benefícios pro nosso dia a dia. Pra realmente a melhoria de vários aspectos da nossa saúde. Só que nós temos que saber nos adequar, conviver, né? Com escolhas certas. Usufruindo da tecnologia no que ela nos propõe no nosso dia a dia da melhor maneira possível, da forma mais inteligente. Enfim, da forma mais adequada possível realmente. E acontece que assim como a tecnologia é algo extremamente benéfico, se bem usado, ela é extremamente prejudicial se mal usado. Seja na tecnologia de fato com o smartphone, com o tablet e assim por diante. Ou na tecnologia, na engenharia de alimentos, digamos assim, né? Porque a partir de 1900, né? Por volta de 1900 e claro, cada vez mais nos dias de hoje. Foi avançando também a criação de produtos em laboratório, de produtos sintéticos, de alimentos sintéticos. Que nunca houve na natureza, nunca foi provido pela natureza. Ou seja, nosso corpo, nossos ancestrais nunca se alimentaram. Consequentemente, nosso metabolismo, nossa genética nunca foi desenvolvida para metabolizar determinados tipos de alimentos, né? De, na verdade, produtos alimentícios, né? Porque alimento é aquilo que vai te nutrir, que vai te dar saúde. E não aquilo que vai prejudicar a sua saúde em algum grau. E nos dias de hoje, assim, inúmeras. Eu poderia ficar aqui um vídeo citando só sobre a quantidade e qualidade de substâncias químicas potencialmente tóxicas no nosso dia a dia, presentes, desenvolvidos pela indústria, desenvolvidos pela tecnologia. Assim como a indústria desenvolveu formas mais práticas de se nutrir, né? Através de suplementos, enfim, outros quesitos de saúde. A indústria, quando usada para o mal, também se desenvolveu para produzir substâncias tóxicas, sintéticas, prejudiciais para a nossa saúde e que já inúmeros trabalhos científicos, estudos randomizados no maior grau de evidência científica, comprovando realmente seus prejuízos para a nossa saúde, seus malefícios. E existem três que são as principais aí, eu diria, pelo tudo que eu tenho estudado, pelas horas diárias que eu passo diariamente, né? Com exceção de um dia ou outro, mas a extrema maioria do meu dia a dia é estudando sobre saúde, lendo artigos, participando de conferências, de aulas, de cursos online com os principais profissionais de saúde do Brasil e do mundo e realmente de tudo que eu já vi até hoje, os três ingredientes que eu estarei comentando já a seguir são realmente os mais prejudiciais para a saúde em geral. Uns são mais prejudiciais no metabolismo endócrino, no metabólico em geral e outros na parte cardíaca, mas todos têm praticamente o mesmo grau, um pouquinho menos ou um pouquinho mais para cada parte do corpo. Mas basicamente os três ingredientes que eu estou mencionando são os açúcares refinados, os derivados deles também, são os óleos vegetais hidrogenados e presentes em inúmeros alimentos e também o trigo ou glúten e seus derivados. Esses três ingredientes são aí, dentro daquilo que se tange a uma alimentação saudável, os mais prejudiciais. Claro que tem tantas outras substâncias, tantos outros ingredientes como courantes, conservantes, enfim, e outras coisas mais que a indústria criou e que formulou. Gente, está ventando aqui, como vocês podem ver aí no céu, está meio tempo de chuva, então está ventando, caso o microfone captar demais o vento e prejudicar o ódio, vocês me desculpem. Mas enfim, acredito que o conceito, o conteúdo que eu vou compartilhar nesse vídeo realmente vai, se você colocar em prática a mudança proposta, realmente vai transformar a sua vida em 180 graus, vai mudar a sua saúde da água para o vinho. Basta você fazer o teste, escute o que eu tenho para dizer, não acredite em mim, nenhuma pessoa na internet, em faculdade, presencial, online, o que quer que seja. Mas faça de você mesmo o seu próprio laboratório, o seu próprio estudo científico e clínico, claro, de forma segura, e o que eu compartilho aqui, tudo vai ser de forma segura, quando houver alguma restrição, alguma observação, eu farei, para não colocar a minha reputação em risco, claramente. Eu não tenho certificado, diploma de médico, nem sou um bioquímico ou algum engenheiro de alimentos, para estar fazendo especificamente sobre esse vídeo, mas eu já estudei o suficiente milhares de horas sobre esses três ingredientes, sobre os derivados deles, sobre a composição deles em vários alimentos, que não são só ele, por exemplo, não é só o açúcar branco, é o açúcar e as suas variadas formas em cada tipo de alimento, é o açúcar adicionado, seja ele o pó branco, seja ele no extrato de frutose, seja ele presente em biscoitos, em bolachas, ou no que quer que seja, em sorvetes, em refrigerantes, não é o óleo vegetal hidrogenado, cheio de gordura trans em si, aquele óleo que a maioria das pessoas usa para cozinhar, para assar e para fritar alimentos, para preparar a sua alimentação diária, mas é o óleo vegetal, a gordura hidrogenada, a gordura trans, presente também na margarina, em bolachas, em biscoitos recheados, em salgadinhos, em tantos outros produtos alimentícios, criados pela indústria, que nunca fizeram parte do estilo de vida dos nossos ancestrais. Aliás, não houve mudança genética significativa para nós digerirmos, para nós metabolizarmos tais alimentos, tais ingredientes. A última mudança genética do ser humano foi há 10 mil anos atrás, e todas essas mudanças ocorreram nos últimos 100 anos. Então, é uma minúscula parte de uma história total do ser humano, o qual claramente o nosso corpo não está em nada preparado para metabolizar, para digerir tais alimentos de forma adequada, sem causar prejuízos para a nossa saúde. Então, claramente, o consumo desses alimentos trazem prejuízos, e obviamente o consumo frequente, e na maioria dos casos diário, e na extrema maioria também, em várias vezes por dia, vai causar realmente prejuízos para a sua saúde. E o outro grupo de alimentos é o trigo, o glúten, que é uma proteína que faz parte do trigo, altamente prejudicial, indigestória, digamos assim, que realmente causa inúmeros problemas, não só para os selíquos, que é quem tem hipersensibilidade ao glúten, mas para qualquer pessoa, nenhuma pessoa consegue digerir o glúten, porque o glúten é como se fosse um ET, é uma molécula nunca vista pelo ser humano, e que realmente vai causar inúmeros processos prejudiciais na saúde intestinal, na mucosa intestinal, agredindo a permeabilidade intestinal, ou seja, o intestino vai parar, vai diminuir a sua seletividade, a sua eficiência em separar os nutrientes para a corrente sanguínea, e eliminar as toxinas, ou seja, com o tempo vai aumentar a permeabilidade intestinal, passando toxinas que não deveriam passar, se a saúde intestinal fosse regulada, e causando reações autoimunes, então o glúten, o trigo, de forma geral, uma das principais causas para doenças autoimunes, esclerose múltipla, doenças da tireoide, tireoide de Hashimoto, entre tantas outras. Então esses são os três ingredientes básicos, o trigo e o glúten, não é só a farinha de trigo especificamente, mas cada produto que vai de forma adicionada ou não nessa farinha de trigo, o glúten, propriamente dito, mesmo que esteja isolado da farinha, todos eles causam essas reações alérgicas e prejudiciais da saúde em geral no longo prazo, sejam através de pães, massas, bolos, sorvetes também, enfim, em tantos outros produtos que contém, em maior e menor quantidade, açúcares e seus derivados, nas suas mais variadas formas, óleos vegetais hidrogenados ou gorduras trans, propriamente ditas, e seus derivados, ou trigo e glúten e seus derivados, enfim, se você fizer um teste retirando, eliminando, aí por 15 dias, por 30 dias, você não precisa decidir que vai fazer isso pelo resto da vida, como dito, faça de você mesmo o seu laboratório, não acredite em mim, não acredite que, ah, todo mundo fala agora que trigo faz mal, que glúten faz mal, causa alergia, doença autoimune, que açúcar dá diabetes, que isso ou aquilo, enfim, faça por você mesmo, primeiramente você não precisa nem de exame, basta, como dito, eliminar ou reduzir de forma significativa, comendo, assim, realmente raríssimo, aí por 15, 30 dias, o ideal é realmente excluir totalmente, já que é uma fase de teste, faça esse teste, já que você não vai decidir para o resto da vida, você não vai precisar se preocupar dessa privação, que você nunca mais vai poder comer sorvete, beber refrigerante, comer pão, bolo, biscoito e assim por diante, então faça esse teste aí por duas semanas, idealmente por quatro semanas, e depois volte aqui nos comentários e diga se você obteve melhoras ou não, e se você quiser realmente averiguar, para realmente ter certeza de que você, para realmente saber aquilo que faz mais mal para você, que você tem mais sensibilidade, claramente os três fazem mal, e quanto mais, e quanto mais frequente pior ainda, mas se você quer ter um diagnóstico individual, faça um mês retirando óleos vegetais e os derivados, outro mês retirando o trigo, glúten e seus derivados, e outro mês retirando açúcar, glúten e derivados, mas principalmente, claro, os benefícios serão muito mais perceptíveis e potencializados entre si, quando retirados os três, de forma junta, de forma associada, e como dito, você vai melhorar sua disposição, sua qualidade de sono, vai perder gordura, vai melhorar sua clareza mental, sua performance, seu desempenho mental, físico, se você já pratica exercício físico, enfim, você vai melhorar N questões, N aspectos no seu metabolismo, no seu dia a dia, mas se você quiser ter uma avaliação ainda mais profunda, mais fidedigna e mais direta sobre realmente o que melhorou, basta fazer exames antes dessa mudança e depois da mudança de um mês, repetir os exames, você vai ver que seu antes e depois, o seu comparativo realmente vai ser muito melhor, tanto o perfil lipídico, ou seja, o colesterol total e suas frações, independente se vão aumentar ou diminuir, isso vai variar de pessoa para pessoa, mas as frações entre elas vão estar mais equilibradas, ou seja, vai ser um colesterol com maior qualidade, com uma qualidade muito mais preditiva de doença cardiovascular, que é independente se o valor está alto ou baixo, vai melhorar sua insulina, seu nível de homocisteína, de proteína sem reativa ou transsensível, de glicemia, de TGO, TGP, gama GT e outros marcadores, alguns dos que eu mencionei são básicos em check-up anual, periódico, outros provavelmente, talvez, tem muitas pessoas que nunca ouviu falar, como a PCR, homocisteína, TNF, alfa, ferritina e assim por diante, mas que se você fizer o antes e depois, você vai perceber realmente melhoras substanciais, significativas nesse quesito, beleza galera? Mas basicamente é isso, acredito que esse conceito sobre esses três ingredientes e seus derivados, que estão presentes aí em 99,99%, para não dizer 100% dos produtos industrializados, ultraprocessados, que você encontra nas prateleiras do supermercado, e que você nunca encontraria na natureza em si, que é carnes, legumes, vegetais e hortaliças, com certeza, se você retirar esses alimentos, substituindo pelas opções mais saudáveis, no caso dos óleos vegetais, preparando seus alimentos, seu almoço, seu jantar, com gorduras saudáveis, naturais, como óleo de coco, azeite de oliva, extra virgem especialmente, a banha de porco, a manteiga guia, a manteiga, não a margarina, enfim, se você fizer essas substituições, e como dito, não precisa decidir o que você vai fazer pelo resto da vida, eu mesmo, eu não tirei pelo resto da minha vida, nos finais de semana, em duas, três refeições, eu como tudo aquilo que eu gosto, que eu quero e que contém esses alimentos prejudiciais, porque você é o que faz na maior parte do tempo, claro que se você optar por ser 100% saudável, você vai ser muito melhor, e não que você vai ser imortal, que você nunca vai ter nenhuma doença, mas sua propensão, seu risco, qualquer doença vai reduzir muito mais, do que você em 80, 90% do tempo ser saudável, e claramente que vai ser muito, mas muito melhor do que continuar com o estilo de vida atual, que provavelmente é prejudicial aí na extrema maioria das pessoas, ok? Então galera, basicamente é isso, creio que tenha ficado claro, implemente isso no seu dia a dia, decida aí de forma temporária fazer esse teste, e realmente perceba as diferenças, se você decidir por realizar exames, tiver condição financeira, é melhor ainda, porque isso vai te estimular mais ainda, do que já o próprio estímulo perceptível, que você vai ver, que já é suficiente, mas com exames fica ainda mais, mais profundo ainda, essa força de vontade, para você mudar seu estilo de vida, pelo menos aí na maior parte do tempo, igual eu, e tantas outras pessoas adeptas da saúde faz, aí na extrema maioria dos dias, das semanas, comem de forma saudável, em eventos sociais, ocasionais, para aproveitar o tempo com a família, fazer as escolhas que são prejudiciais, mas que não vão ter impacto significativo, por não ser em quantidades demasiadas, e em frequência demasiada também, beleza? Se você gostou, inscreva-se no canal, aperta o sininho, para receber os próximos vídeos, estarei fazendo vídeos a parte também, sobre esses outros sintéticos, e produtos, e alimentícios, produzidos, sobre essas outras questões, como conservantes, corantes, e assim por diante, outros ingredientes que são prejudiciais, mas basicamente é isso, dê seu like, dê seu dislike, se você não gostou, comenta porque você não gostou, dê seu feedback, porque através dele, que é meu termômetro, que eu vou poder estar melhorando, a qualidade dos vídeos, compartilhe esse vídeo, com seus amigos, seus familiares, que talvez não saibam dessa informação, ou que talvez saibam, mas não tem esse conceito, na mente, para realmente ter esse estímulo, para mudar, fazer esse teste, e realmente se sentir estimulado, a melhorar sua saúde, e a prevenir doenças, e ser mais saudável, ok? Sucesso, uma saúde e excelência, para todos nós, até o próximo vídeo, falou galera, tamo junto, e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho